Olá, e para você que está ligado na internet, assista agora a uma conversa com o pianista André Memari sobre o filme Vitos. Boa noite, este é o programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o cinema suíço com o filme Vitos, do consagrado diretor Fred Murer. Vitos é um menino prodígio, um talentoso pianista com um futuro promissor planejado pelos pais. Mas um dia Vitos decide seguir seus próprios desejos e tenta ter a vida de um garoto da sua idade. E o nosso convidado desta noite é o compositor e pianista André Memari. Boa noite André, obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer, obrigado. Boa noite André. André, você é pianista também, você começou super cedo, já sei que com 13 anos você já compunha, de alguma forma você se identificou com esse garoto? Porque no filme aparece ele dos 5 aos 12 anos, menino prodígio e tal também. Você tem familiaridade com aquela história? Eu nunca fui bom de fazer contas e nem consegui ganhar dinheiro na bolsa. Mas tive uma certa facilidade com as teclas, assim, desde pequenininho. Porque o piano sempre existiu em casa e aí foi uma questão de abrir e começar a procurar sons ali. E você se identificou de alguma maneira com o filme? Se viu de alguma maneira lá? O filme é muito bonito e narra de uma maneira muito profunda essa coisa do prodígio e da relação dos pais com o menino, essa relação de transferência, desse apoio incondicional. E um filme muito bem realizado, toda a parte de, até estava comentando contigo, toda essa parte de sincronia de mão, e você vê que os atores tocam e tocam bem. Inclusive, são três atores que fazem o Vitos. O mais velho de 11 anos é um menino prodígio de verdade, um pianista, inclusive a última cena é um concerto dele. Você já tinha escutado falar dele, alguma coisa? Não, mas fica nítido que ele é um músico, não é um ator que aprendeu o gestual para imitar o áudio, mas é um músico de verdade e com muito talento, pelo que eu pude perceber ali. É um concerto, como você diz, um concerto real, registra a última cena ali. Mas desde o primeiro ator do menininho ali, você vê que ele já... O primeiro ele toca de verdade? Toca de verdade, toca. Muito, muito bonitinho, muito legal. E a questão dos pais, principalmente a mãe ali que aparece, com a questão da disciplina. Isso é importante? A disciplina, os pais? Não sei como é que foi a questão da sua mãe, porque sua mãe é pianista também, como é que é essa história? É, eu tive esse exemplo de uma mãe pianista desde pequena. E mesmo quando eu estava lá praticando, estudando uma coisa na sala, ela gritava da cozinha, enquanto cozinhava, bemol, sustenido. Então eu tinha essa relação muito próxima com a minha mãe, desde a minha formação. E no filme a gente vê muito clara a figura da mãe como uma rigorosa, como aquela que quer que o filho estude tantas horas. E o pai é um pouco... O pai já tem um... Um pouco mais ausente, né? O pai já tem o foco do trabalho dele e tal. Então existe um equilíbrio, né? Da figura materna com a paterna ali, que é muito interessante, muito rico no filme. É que a mãe abdicou da carreira, do trabalho dela... Exato. Em determinado ponto, ela larga o trabalho. ...por o filho ser um grande pianista, né? Isso acho que pesou muito para o menino, né? Você sentiu alguma vez esse peso de ter que ser um grande pianista no futuro? A música, não. A música só me deu coisa boa. Não posso dizer que ela me tirou nada. Não me tirou a infância, não me tirou... Nossa, a música me deu só presente. Conhecer gente maravilhosa, conhecer lugares maravilhosos. Não, não diria que tirou nada, não. Eu tive uma infância diferente, lógico. Porque eu tinha uma afinidade muito precoce com uma coisa muito grande, que a música é um negócio infinito, né? Você nunca para de aprender música. Então, como nessa idade pré-adolescente, eu já tinha uma relação quase que religiosa com uma coisa muito séria, muito profunda e muito antiga, que é a música. Mas no filme você tem essa mãe que quer imprimir ali uma disciplina, um rigor. É suíça. É suíça. Alemanha. E existe toda essa tradição europeia da música clássica. A música é linda, a criança que toca e que escuta e vai a concerto desde cedo e tem todo esse legado da escrita, da música europeia. Coisa maravilhosa. E a determinado ponto, como você diz, a mãe simplesmente abdica da própria carreira para ir cuidar, gerenciar o desenvolvimento do filho. E você sente no filme exatamente, o filho sente esse peso, no exato momento, que ela demite a babá que ele é tanto amável. Até isso eu falava chamada... Depois daquela sessão lá com o champanhe na sala. Porque o filme tem uma leveza, tem um quê de comédia também, a relação do Vítor, os meninos de 12 anos ali, tentando conquistar a babá que ele era tão apaixonado. A babá roqueira, né? Isso é muito sensível, né? Isso é muito legal. Porque é um outro mundo, aquele que se apaixona por um mundo que é quase um outro extremo, né? Ela queria ser uma diva pop, uma Amy Winehouse, sei lá o quê. E também tem a figura do avô, né? O diretor, inclusive, ele falou que... Nossa, genial. Ele teve a ideia, depois ele demorou 20 anos para fazer o filme, porque ele queria ser avô, ele queria ter a experiência de ter um neto. E tem o grande Bruno Gans que faz o avô. O que você achou desse papel? Eu até fiquei muito contente quando vocês me convidaram, porque o Bruno Gans é um dos meus atores, assim, do coração. Eu achei ele impressionante. E a atuação dele estava... Realmente é uma coisa... Não tem uma vírgula fora do lugar, a cada respiração é o... É aquele avô dos sonhos, né? Aquele avô professor Pardal, né? Que tem oficina de marcenaria, de fazer avião, de não sei o quê. É genial, a atuação dele é emocionante. Ele é um ator daqueles de primeiríssimo time, né? Tá bom, André, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, então, André. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, até a próxima. E para assistir a uma versão maior das nossas conversas, acesse o site do programa no CMAIS, o portal de conteúdo da cultura. CMAIS.com.br barra mostra. Fiquem agora com o encantador Vitos. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.